Sobreviver é algo extremamente difícil para muitos animais. Algo crucial para a sobrevivência de todas as espécies é a alimentação. Para os grandes predadores que comem vários quilos de carne por dia, eles precisam estar sempre em uma busca frenética por comida. Para os gatos selvagens, roubar comida de outros animais é algo natural e bastante utilizado por várias espécies. Esse é um comportamento importante para diversos predadores que aproveitam sempre a oportunidade de comer, seja caçando ou roubando de rivais. E até mesmo os gatos domésticos ainda mantêm essa capacidade de roubar presas de outros animais. Mas dessa vez, esse gato foi longe demais. Roubar a presa de outros animais do seu tamanho e que não vai lhe trazer perigo é o mais comum. Mas agora, roubar comida de um crocodilo já é algo muito arriscado. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um gato corajoso e sem noção do perigo se aproxima de um peixe que está perto de um crocodilo. O peixe também foi capturado pelo crocodilo e o gato ladrão foi ao encontro para roubá-lo. Por incrível que pareça, o gato conseguiu roubar o peixe e o crocodilo ficou lá só olhando e não fez nada. Provavelmente já estava com a barriga cheia. Porém, o gato correu um grande risco e ele mesmo poderia ser atacado e virar refeição desse grande réptil. Afei do Pai Afei do Pai Afei do Pai Afei do Pai